Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contemplo a Tua imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Quando as estrelas estão de mim distantes Vejo a brilhar com vívido esplendor Relembro, ó Deus, as glórias gintilantes Que meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu, grandioso és Tu Olho as glórias, tá murmurando ao vento E ao ver que Tu plantaste cada pé Recordo a cruz, ó Deus, o lenho tão cruento E no Teu filho afirma a minha fé Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu E quando penso que Tu não poupaste Teu filho amado por amor de mim Meu coração, meu coração, meu coração E nele Tu canhaste Transbordo ao Pai, de amor que não existe E não minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando Cristo amado meu voltando Vier dos céus o povo Seu buscar No lar No lar eterno quero jubilando A Tua santa paz se contemplar Glória a Deus Em nome minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus